Música Pronto, eu acabei de jogar aqui Que tédio tá aqui minha casa, mano Posto só ainda, porque olha só o espaço dessa TV, mano Olha só, eu só tenho uma cama aqui E um computador ali Hum, mais um brinquedo aqui pra eu poder brincar Bom, eu vou ver se eu quiser, se tem uma loja ali Que bom, mano, uma loja ali Eu vou correr lá pra ver se tem um brinquedo, se tiver É, é média e rápido por causa dessa chuva Corre Corre, 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 corre Cheguei Chegou a hora de entrar nessa loja Nossa Nossa Quantos brinquedos, mano E só faltavam esses três brinquedos aqui, mano Olha lá, Senhor, quanto custa cada brinquedo Custa Um ouro Beleza, um ouro Ontem, Creeper Tartaruga Winter Urso Ted Dragon Dragon E aqui são os mesmos Agora vou pegar um, ok? Mas se pegar, eu sei que some Mas tem uma função que pode ajudar Sim, eu vou ajuntar agora Aí, agora sim Que ajeitou, mano Agora sim, ó Eu Vou querer O Creeper e o Sutted Vou pegar aqui Pronto Pronto Aí, já peguei eles Agora eu vou Dar pra você O seu ouro, olha Toma o seu ouro Pronto Beleza Agora sim, mano, pera Ae, pronto Para o tio, velho, ainda bem, mano Agora sim Vou chegar na minha casa Pra colocar os brinquedos Aí, aqui Agora eu vou Colocar aqui o brinquedo De Creeper E o Sutted Pronto Ae E agora Qual vai ser A minha próxima Aventura Ou próxima Compra Outro I'm like Hey, what's up? I love it To my track I love it To change E aí